Pois é, muito defensor de bandido na justiça, nas academias e nas redações de jornais. A população tem certeza que concorda com o senhor, delegado. Sobre a questão racial, não vou nem voltar por falta de tempo, mas vou indicar um livro a quem tiver interesse, como mentir com estatísticas, porque existem truques para fazer manipulação, por exemplo, sumir com 40% da população que se considera pardo e aí colocaria também como os perpetradores de crimes a maioria negra. Mas, enfim, é muita manipulação para uma narrativa. Delegado, como é que o senhor mencionou já bailes funk? Como é que a polícia poderia enfrentar o problema da Cracolândia? Aqui na República Soviética da Califórnia, nós temos a Skid Row em Los Angeles, uma coisa muito parecida e que vem aumentando e vem destruindo um Estado que seria uma das nações mais ricas do mundo. Essa mentalidade de proteger o bandido, o doente mental que muitas vezes precisa de ajuda e não pode abordar, não pode tocar. Então, como é que se combate o problema da Cracolândia? Cracolândia aqui em São Paulo é o maior ponto de venda de drogas a céu aberto do Brasil, se não for do mundo. É uma vergonha. A gente vê entrar governo, passar governo e a situação não se muda. Temos que enaltecer a Guarda Civil Metropolitana, que todos os dias, todos os dias a Guarda Civil Metropolitana efetua prisões lá. Tem uma policial municipal, a Elisângel, que ela efetua prisões em todos os plantões, só que vai para a audiência de custódia e sai. As duas, três horas da tarde, para quem conhece aquele ambiente, para quem já foi naquele ambiente, não ficou só vendo de TV, a Prefeitura vai e faz a limpeza. O fluxo de usuários sai e vai para a praça. Quer dizer, a Prefeitura limpa para eles usarem drogas mais à vontade e depois volta. Tem que se revitalizar aquela área. O centro de São Paulo é uma área bonita, só que não se revitaliza. Então, se permite, eu passei sábado à noite ali na frente da praça, Princesa Isabel, um horror. Barracas para tudo quanto é lado, tráfico rolando. Ali não é só um problema de polícia. Os usuários de drogas, eu me lembro bem, a base do Garra ficava naquele prédio da Alfredo Issa, aquele prédio redondo. Nós passávamos de viatura, todos uniformizados, fuzil apontado para fora da viatura. E os usuários, eles já não tinham noção, percepção, eles vinham pedir dinheiro para a gente. A gente colocava aquele pano sujo para limpar o vidro. Eles não tinham noção, não tem mais discernimento e você não pode fazer a internação compulsória. Ele é um doente e não é com polícia que você vai resolver esse problema. A polícia não é causadora da violência. A polícia lida com os efeitos da falta de estrutura do Estado-Município de saúde, de educação, de lazer e inclusive de segurança. A gente tem que parar de jogar a sujeira para debaixo do tapete e começar a ter ações efetivas. A polícia faz a sua parte. Isso é estatístico também, Amanda. Se você pegar o tanto de prisões que a Guarda Civil faz ali na Cracolândia, é absurdo. Só que sai no outro dia, o que eles falam? Volta para aquele ambiente para vender droga. Não para, vira uma bola de neve, vira um ciclo. E agora, para quem mora em São Paulo, está percebendo que está tendo várias Cracolândias em vários locais. Se a gente não combater e não levar esse problema a sério, com energia, com tolerância a zero, contra bandido, contra traficante, porque o bandido não teme a lei. Não teme. O bandido que é pego com pouca quantidade de droga, aliás, tem até um deputado, eu não vou falar o nome dele para não dar ibope para ele, está falando que a gente tem que liberar as drogas, tem que liberar o aborto. Colocou uma placa assim. Precisamos conversar sobre o aborto. Eu vou colocar uma placa também. Precisamos conversar sobre pena de morte para políticos corruptos. Então, não dá. É bandidolatria, como vocês falaram agora há pouco.